Fala mesmo rapaziada, bom dia, bom dia, hein? Estava descarregando o abacaxi ontem lá, vocês viram? Aquele vaziozinho, fui pro aparecidão dormir ali Não sei se eu tinha comentado, eu já tinha arrumado uma carguinha, galera Menor carguinha não, é um cargão Meu Deus do céu, vai ficar alto, mano Tô aqui já pra carregar, parecido de Goiânia, vai estar no palco aí, coitivo E... Vamos carregar um forno, rapaziada Um forno e uma peça ali É leve Porém Diz que é leve, né? Vamos ver Porém, é grande, ó É alto, né? Alto Desengonçado, vai ser meio louco essa carrada aí Beleza, rapaziada? Aí, ó, o carro já tá aqui dentro pra carregar O Muc também já chegou aí Vai começar os trâmites, olha lá Aquele forno lá, galera, no vídeo não aparenta Mas ele dá 3,40 de altura, positivo E mais aquela peça ali, ó Vamos carregar aí Vou jogar em cima da Muriçó Primeira parte já foi, galera Pensa numa altura, moço Você tá doido, deve tá... Medimos ali e disse que deu 4,80 É, vamos deixar uma turma sem internet Hoje aí, pro jeito, hein? E ó a frente, galera Tortou um pouquinho pra lá Não é possível, cara Ai, que saco Ai, que saco Esse lado que tá mais baixo agora, galera Que droga, velho Isso aí tá me irritando de um jeito que vocês não tem noção, galera Porcaria, viu? Tá aí Agora vamos carregar aquela outra peça lá E umas pecinhas soltas aí E o couro vai comer em busca do leme de novo, galera Em busca do leme de novo Acho que eu vou mudar pra leme, velho Não sai de lá, o caminhão, só Comprei o caminhão de lá Mas ele não quer sair de lá, não, hein? Tá maluco Vai dar boa Isso aí em Deus vai dar boa É, galera Tá per... Tá... Tá carregado, hein? Você tá doido Mediu ali, deu 4,80, galera De altura, mano Altura é aquele quadrado lá no meio Se fosse só esse chancadinho aqui Bate, joga os fios pra cima Mas lá que é foda Não sei se eu passo duas cordas ali, sabe? Papalega deu a ideia Vamos ver Se arrebentar o primeiro, eu não vou ir pra trás Se arrebentar o segundo, aí é porque tá alto demais mesmo Aí tem que parar e te dar um jeito Aí... Cheio de coisa Tem a remuamba, galera Mamba Racing tá na pista Você tá doido Tá na pista não, né? Mais tarde Esperar a nota Mas tá aí Carregadinho, graças a Deus, galera Isso aqui é um forno de... Tem um monte de molde ali, eu acho Sei lá, aqui, é De fazer... Trabalho com banheiro hidromassagem, eu acho que Tá aí, galera carrada Esse negócio aí também Tudo esquisito Você tá doido Agora que bora, mano Carga feia, dinheiro limpo, rapaziada Não tem o que fazer não, hein? Aí, tá errado Galera, olha a altura que tá esse para-choque do chão, mano Só de baixar a frente Pô, sério, velho Olha onde o para-choque tá batendo em mim, galera Pra você ter noção, mano Pra cima do meu joelho Meu joelho tá aqui Tá batendo aqui, ó Na minha coxa, galera Só de baixar a frente do caminhão, hein? Olha o tanto que inclinou a traseira Tu é louco? Olha Carbona, meu Deus do céu Vou subir lá pra ver se esse cabo de aço tá solto lá em cima Senão, nossa, o negócio cai pro lado aí Deus livre Aí, galera Já saí de lá Saí no 5.3 Olha quanta roda tem esse negócio, mano Isso sim, essa entalpeia, velho E é tudo rodinha, ó Peneu 750 por 15, galera 750 por 15 Paguei louco, né, mano Você tá doido Temo aí, galera Parei aqui no Tabocão Hidrolândia Tomar um banho Aí a carrada Pra já dar a primeira conferida, né Ver se não vai dar nada errado Mas acho que É isso aí mesmo Ela vai assim até lá Rebentei um fio só Não vou mentir Mas um só tá bom ainda Deixa eu andar um monte lá Pra sair no 5.3 Tá aí, rapaziada Carradona Rapaziada, perdi a cena, hein Perdi aí, ó De conhecer a Sol e o Junior ali, galera Eu tava subindo Eu ia parar no que posto tem Acho que é restaurante Cupim 2 ali Cupim 2 ali Que os caras falam Eu ia parar ali, sabe, galera Daí eu decidi não parar E passei reto A hora que eu passei Tava o centro de trezão amarelo lá Da Sol e do Junior lá No posto Falei, ah, que droga Aí eu não ia retornar, né, rapaziada Daí eu parei aqui, né Beleza? Mas eu gosto muito deles aí, galera Nossa Eu assisti os vídeos lá no começo Quando eles começaram, o canal comprou o caminho Era da hora pro caramba Aí, tipo, agora eu não tô acostumindo a assistir muito vídeo, galera Porque a minha internet é fraca, beleza? Então tá, rapaziada Saímos lá de Hidrolândia Concei, já, tudo E eu vou indo, hein A altura de morriso, hein, meus amarelo Aqui o assalto deu, ó Deram a retapeada aqui, galera Graças a Deus, porque Tô só pulando Que o carro na mão do Caputo Só faltando isso aí Porque Deus liga A rua é só ser feito Mas aqui pelo menos, tá bom Aqui é capiado Mas faltou um pouco Mas já tem um monte de buraco Um monte de revenda aí Perdido pra lá e pra cá, galera Eu ia parar aqui Eu vou ficar aqui, ó Aí eu vou partir, galera Já chega muito tarde É, madrugada da cidade Eu ia parar aí pra Comprar a boca do cante Tempa do cante E ó Uma fechadura lá pra bordo Que fica, galera Não sei se você lê a roupa Aí nós vamos embora Vamos lá, hein, né Beleza? Bora que bora, galera Aqui que deu pra gravar Que vocês que tá boa A estrada aí Mas ali atrás Deu subindo, claro Achei que ia desmontar Mouriçola, cara É pra não Bora que bora Aí o lindo Belo Goiás Aqui pra ali Vou entrar aqui a retórica É, rapaziada Deu ruim aqui Chegando em Cumbiara Ó o barulho do pente Souto até agora, galera O escape nosso Que já tava pela metade Agora saiu do grupo Escapamento de Elex Saiu do grupo, rapaziada Ué doido Olha aí, moço Que que virou Tá maluco Quebrou lá, galera Que baixou a frente Aí de certo Tava batendo lá Quebrou lá na frente Vou fazer o escape aí agora Ué doido Tirar aqui Tirei aí, galera Tirei Dá uma analisada Tá doido Agora que bora E aí, galera Atravessando ali de Belo e Cumbiara Uma cidade que eu gosto também Cumbiara, Goiás Passar divisa ali agora Com as coisas que você tá carimbando Com as coisas que você tá carimbando Lá de J.K., né E agora dá ali Pra no estado de Minas Gerais Agora aí, poxa Nossa, Tumbiara Tem oficina Tem de tudo aqui, mano Isso é louco É bom demais O caminho pra caminhão, poxa Né Nós de Tumbiara aí, ó Se alguém de Tumbiara Deixa nos comentários aí, poxa Deixa nos comentários aí Um abraço Todo mundo do Rio de Janeiro Tumbiara, Goiás E todo o Rio de Belo, Goiás Também Todo o Rio de Belo, Brasil Curtiu, parceiro? Vamos embora É o meu jovem 5 horas da tarde Temos aí, né Gente, eu tenho aí Território mineiro Só no mineiro aí, tá bom Passando Centralina ali Arapurã Temos aí Mais um pouquinho Pão com a linha ali E isso é o trevão, galera E libera o Triângulo Mineiro Pegar ali agora Sentindo o Berlândia O Beraba Pão, né, galera Aqui é um 103 Que tá melhor do que eu falei Descobrinho, na verdade Só um, sei lá Nem um pico antes que a MW Vai de Goiânia lá Até... Ah, eu não sei até onde agora Um 70, 800, 100 km, sei lá Tá ruim Mas tava tão mexendo ali, não Tava tão mexendo Tava tão mexendo Tava que tá ouvindo Bora que bora Que a gente saiu Pra dar um 703 A própria original O treinador Olha aí como é que tá o trevão, rapaziada Mudou tudo, velho Mudou tudo Pela cocajú Agora buraqueira Mudou tudo Nossa, antes era um trevão mesmo Não sabia não Da hora que eu tô vendo Tudo massa Ai, ó Da hora É, rapaziada Já tamo em Garapapa Acabamos de entrar Então a gente era o Paulista Pô, vamos ver Desculpando aí Não consegui gravar mais nada Galera Olha o barulho do pente Na turbina e do escape Agora o escape tá aqui no eixo Cortado no cano Aqui no eixo E o pente soltou mais, galera Agora tá batendo até em alta aí Desculpando aí Eu não consegui arrancar ele fora Demais Correria, mano Aí Não consegui gravar mais nada, galera É que eu comprei outro carregador ali Parece que melhorou Parece que melhorou Comprando aquele 4.1 lá Será que a gente fala Parece que melhorou E carregou o celular aí Graças a Deus Estou sem celular Quase que desde lá de De problema De Desculpa, aquela que eu gravei Estava gravando ali Mas o celular já que a bateria morrendo, sabe Deu morro agora aí Tá muito tempo Gente, a gente tá no estado de São Paulo Falta 130 para quem deram o preço Vamos dar calmeia agora Virou aí ou agora, né, cara? Você não será o 50 Aí vai embora E aí, espera Que legal, tá noite Bora, que boa, galera Bora, que boa Parei pra dormir E atrás também Esperava Chegando aí, hein, galera Chegando aí Negócio de Santa Rita Do Passa 4 Já ficou no retrovisor Chorando a saudade Na dianteira aí O Porto Ferreira Contigo, galera Pra quem faliu O pedaço nunca E lembre, hein Chegando já Vamos botar uns 40 quilômetros 45, hein Só que eu não tenho o endereço, galera E a nota aqui é pra São Paulo A empresa é de São Paulo Nós vamos entregar em lembre Aí eu tô sem o endereço Aí Nossa, é foda, velho Tipo, o cara Duas vezes o endereço Conte E fingiu que não viu Tá ligado Bem desentendido Não respondeu Já ia já Direto pra lá Agora se eu encostar Não posso ir dormir Não vou nem encostar Nem pode despertar Vai descarregar A hora que vai acordar também Porque isso é bom Tô morto Tô morto Tô mentindo Não, hein Lançaria.com Mas isso aí, rapaz Mais uma aí Chegando finalmente aí Graças a Deus Mais uma de sucesso aí, galera Cê tá doido O carradão lá mesmo Filé Nem mexeu Nem frouxozinho Pra nada Filé 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 Muamba Race Cê tá doido Ah, é quase nada Chegando ali Eu gravo aí pra vocês Mais, cara Gravei pouco essa viagem Com a maior parte da viagem Que sem celular aí Agora parece que Viu bom o carregador Vamos ver Se vai dar certo Bom dia, galera Costadinho aqui no pica-pau Esse pica-pau Leme Graças a Deus Filé Ó, carrada Eu vou mostrar pra vocês Aí, galera Carrão chegou Filé Só a frente torta, né, galera Que eu falo Seis Ó a altura Que tá aqui O lado de cá Mostrar o lado de lá Agora pra vocês Nossa, galera Ali, casão No truque Cê tá doido Alô, Diego Bruno Nossa Será que tem pressão No truque Aí, galera O lado de cá Tá mais baixo Tô vendo Tá aí a carrada Carrada doida Só um fio Só um fio Por enquanto Vamos ver agora, né Queria entrar lá na entrega Antes de amanhecer, galera Cheguei meio tarde Que eu parei ali atrás Também Eu vi já me enrolando Esse cara mandava o endereço Queria entrar meio cedo, galera Mas não deu certo, não O cara não manda Se eu dormir Eu vou desligar o celular Ah Tô nem vendo Porque eu posso carregar Eu tenho uma jacarca Pra carregar aqui em Neme, né, rapaz Eu posso carregar à tarde Então Tirar um sono aí Que eu tô morto Eu ia direto pra lá Já descarregar Carregar de novo E depois dormir Mas daí Se eu dormir agora Eu descarrego à tarde Descarrego à tarde de novo Beleza Então, rapaziada Olha só a cor da roda, mano Ficou grafite, cara Suja Que bonita Fica, mano Nossa Que é mó bonita Suja, velho Puta beira Que da hora Tá suja, galera Não queimou, não Olha lá Tá vendo Que massa É isso aí Beleza, rapaziada Ok Consegui falar com o cara Aí, rapaziada Consegui falar com o cara Eu vou ali, pô Entrar no trevo principal Lá Acho que é no 188 Ali em Neme Entrar no trevo ali E parar e esperar ele lá Que ele vai lá encontrar comigo Ele é o finalizinho Pra descarguer Eu vou me jogar pro chão Fé em Deus, mano Vai ser descarregado, rapaziada Não adianta ficar Né Vou tá doido Bora lá E a mãe em Neme aí, galera Entrei Peguei a vinda principal Aquela que pegava Pra ir no cabelo antes Onde era antes A revenda, lembra? Aí subi aqui, galera Parei aqui Pra esperar ele aí, putinho Nossa, a frente do carro Dessa altura Coisa mais linda do mundo Né Cê tá doido Eu queria Quero alinhar ele Dessa altura aí, rapaziada Essa altura padrão De rodagem Vamos ver se vai dar certo Olha o carradão Ainda não arrancamos Né um filme em Neme Tu é doido Tá te esperando, rapaz Ele disse uns 10 minutos Tá aí Pra gente poder ir lá Que é um quilômetro de terra ali Vamos pegar Tapetão caipira ali Mas deu boa, galera Mais uma aí da Mercedes Mais uma que saiu e chegou Tudo em ordem Tudo certo Graças a Deus Não derrubamos Né uma moamba Pro caminho Deu boa, rapaziada É nóis, mano É, rapaziada 15 pras 9 da manhã Quase vaziozinha aí Forno ficou aqui Aquela outra peça Tá aqui Aí Tramboio, mano Cargueiro agora Eu encostei de relar Fez descarregar A miudeza lá, galera Mais uns 15 minutos aí Tô liberado Só receber o resto do frete Em busca da próxima Oitivo, galera Você tá doido Tchau